Bom, nós vamos precisar de uma chave 12 e uma régua pra fazer a medição do cabo. E a gente vem, então, aqui, ó, na parte de trás do coletor, nós temos o cabo de acelerador. O cabo de acelerador vem lá de dentro, ele chega até esse braquetezinho, é que aqui vai estar bem atrás da mangueira, vai estar ruim pra filmar, mas, ó, o cabo vem aqui, vem até o corpo de borboleta, ó, e faz a abertura aqui da entrada de ar que vem aqui do filtro. Passa aqui pelo filtro e entra pela TBI. Aqui temos o cabo, e você pode ver que ele tem uma folga. Essa folga aqui, se você fizer uma medida com a régua, tá, vai ficar um pouco difícil de filmar, mas ele tem que ter uma variação de 10 a 12 milímetros, tá? Se ela tiver com menos que isso, ele tá muito esticado, e se ele tiver mais do que isso, ele tá muito frouxo. Então, pra gente regular o cabo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir nessas duas porcas aqui, tá? Nós vamos, primeiramente, com uma chave 12, afrouxar essa porca aqui, pode jogar ela bem pra cá, e aí você pode ver que ele já tá solto. A partir daí, nós vamos usar essa porca aqui pra fazer o ajuste. Quanto mais eu jogar ela pra lá, mais frouxo vai ficar o nosso cabo. Quanto mais a gente jogar a porca pra cá, percebam que ao apoiar ela, mais firme vai ficar o nosso cabo. Então, você, ajustando aqui, você vai sentindo lá, vem com essa porca aqui, trava e faz a medição. Aí você, olhando o cabo, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos um centímetro de ajuste. Então, você pode ver que eu tô mexendo no cabo, e o couro e o borboleta não mexe. Se eu vier um pouquinho mais, é aí que ele começa a abrir o acelerador. O importante de estar com o cabo de acelerador ajustado, é que se ele tiver frouxo demais, você vai ter um delay no acelerador. Então, você vai acelerar, pra até o cabo esticar, e aí começar a abrir a TBI. Então, você pode ter um delay, e se ele tiver muito frouxo, pode até ser que se você pisar inteiro o acelerador, a TBI não abra por completo. Porque ele vai estar tão frouxo, que quando você esticar tudo no pedal, a TBI não vai abrir tudo. E no oposto, no cabo extremamente esticado, pode até ser que a sua TBI seja um pouquinho aberta, já com o cabo tensionado. Então, a sua parte de marcha lenta, de consumo e tudo mais, vai estar muito prejudicado. Porque você imagina, a marcha lenta do carro, ela é feita pra trabalhar com a TBI completamente fechada. Aí, o ar vai passar pela parte da IACV, da válvula da marcha lenta, pra fazer esses ajustes. Caso a sua TBI esteja um pouquinho aberta, a sua IACV não vai estar fazendo esse trabalho na marcha lenta, e consequentemente, a central vai entender que você está acelerando um pouquinho o tempo todo, e vai, ó, injetar gasolina à toa. Então, é muito importante a gente estar com esse cabo sempre ajustado, tá bom? Bom, se você puder, seja membro do canal, pra eu continuar com esse tipo de conteúdo técnico e irrelevante. Tem um link aqui na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo, ajuda muito o canal da Ninja a crescer. Meu nome é Rafael, e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!